Avançando o K por fora, Desejado Wild, tanta toma a segunda colocação, na ponta Arfime, Rich Varanda, cruza a faixa final, primeiro para Rich Varanda, segundo K por fora para Desejado Wild, depois Velvet Success, Neighborhoods, Amor Maior, Nat String, Joe Gean, e os demais, anunciamos a vitória para quatro, Rich Varanda, riscou na primeira colocação e...